E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo da nossa aventura do Stickman galera E bom, vocês gostaram muito do primeiro vídeo, então... Eita, achei uma área secreta já no começo do vídeo, perfeito, já com um barril Mas bom galera, pra você que não conhece, esse aqui é o jogo Sopraland Um jogo muito legal, no qual a gente é um Stickman E a gente tem que completar várias aventuras, missões, desvendar enigmas e ir para outros reinos E bom galera, estou fazendo aqui uma outra história No primeiro vídeo a gente descobriu que está tendo uma treta entre duas vilas A gente é filho do rei do time vermelho E o time azul está meio que sabotando a gente Então pelo jeito tem meio que uma rivalidade, eu acabei de desbloquear Regeneração de vida, top E ainda tem outro barril aqui que eu peguei, então já vamos desbloquear E o que a gente ganhou? Eita, vida máxima, dano de espada São coisas que por enquanto não dá pra gente comprar A gente precisa de mais din-din Mas pelo que eu estou vendo galera, tem muita coisa escondida Ainda aqui na cidade normal Que nem tem um baú aqui dentro Como que a gente pega ele? Aí, eu não sei meu querido, talvez subindo aqui Eu não sei porque eu tinha botado esse bloco aqui Será que era isso mesmo? Calma Não sei, mas beleza, eu sei que tem outra casinha ali Que a gente pode pular a janela Que no primeiro vídeo eu tentei Mas eu não consegui Mas agora a gente tem o blocão A habilidade do blocão No qual eu posso spawnar um bloco E aí eu posso subir nele Pera, o que é isso aqui? Tá, eu preciso de 80 80, 80 o que? Estrelinhas? Eu não tenho ideia Tá, aqui Eu tenho que botar o bloquinho Sei lá, tem coisinha roxa com roxa E aí galera? Eu acho que é só uns mosquitinhos especiais Mas bom, aqui Quero o local galera Então eu venho aqui embaixo Boto o bloquinho e Agachou Achamos a área secreta Vamos abrir o nosso primeiro baú e Opa GG E abre essa porta meu querido Opa, abre a porta Beleza Olha só que da hora galera A cama é uma borracha Não, que doido A cama do jogo é uma borracha Calma Ah, velocidade Eu quero ganhar o pulo duplo galera Só que a gente não tem dinheiro Pra comprar o pulo duplo E pra isso a gente precisaria de comprar Espaço de moeda Então a próxima coisa Não, vamos pegar a velocidade Aí a gente vai Caraca Não Agora a gente corre E a gente pode pular mais longe Perfeito galera Perfeito Ou seja A gente pode vir pra cá Pega esse baúzinho Baúzinho não né Moedinha Tá, não sei como que a gente pode subir lá Mas vamos continuar a nossa aventura Tá, que caem Bom Se não me engano No último vídeo A gente precisava tentar pular um local Mas a gente não conseguiu Talvez agora a gente consiga Com o blocão E com a nossa velocidade Porque agora a gente consegue pular um pouquinho mais longe Tá vendo Ó A gente consegue pular um pouquinho mais longe E dá pra dar uma aproveitada nisso Não posso comprar o pulo duplo Para chegar ali Ah tá Então aqui só com pulo duplo O cara mesmo falou Então eu não vou nem testar Vamos subir aqui Beleza Vamos tentar pegar o máximo de coisa galera Aqui ó Que a gente bota Aqui a gente bota o bloco Opa Não Eu vou ter que subir no bloco então Tá aqui E vai Boa Já estão percebendo que o Que a velocidade está dando um efeito Hein galera Pra voltar Boa Pera aqui Tem alguma coisa Olha só a maria secreta Perfeito galera Abre o baúzinho e Lutear inimigos Bom Então pelo jeito Os inimigos agora dropam moedas Ou vida quando mortos Droparão mais moedas Se a sua vida estiver cheia Perfeito galera Então vamos ver se a gente já consegue Abrir aqui o negócio Deixa eu só botar O negocinho né O cubinho E vamos lá Agora você não vai rir de mim Viu meu caro Porque no último episódio Eu tentei pular aqui Não consegui E ele deu risada Vamos lá Ahá Vai rir de mim aí Pestão Beleza 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 Vamos pular aqui Olha só o cara do time azul Ele viu Ele viu Pera aí mãe Tô abrindo aqui Abri mãe Abri 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 Vamos lá Vamos lá Cadê o carinha do time azul Ele tava observando a gente Calma aí mãe Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima Eu preciso averiguar tudo né Beleza Ele tava aqui Observando a gente Tem algo aqui embaixo Não Porque eu tô entendendo que esse jogo tem várias áreas secretas E então Cada coisinha é boa Olha aí Sabe o que eu tava falando de área secreta E Boa espada 33% mais rápido Galera Eu tô ficando muito poderoso Pera aí Cadê minha mãe Mãe Você tá aqui Mãe Tá Tem uma coisa ali Tá Eu não sei Ah Pera aqui ó Beleza Ué Ué Não Calma Beleza E Pula Boa É um bauzão enorme hein Ai Tem muito dinheiro Mas eu não tenho Eu não tenho espaço Tem que deixar aí Vou ter que deixar aí Beleza Calma 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 Vamos só fazer um negócio Do time azul Pera Cadê minha mãe Aquela ali não é minha mãe Beleza Meu Deus Aqui tem muito dinheiro E eu tô E eu tô sem nada galera Eu acho que vale a pena Eu dar uma corridinha Lá pra cidade Comprar um negócio Pra pegar mais dinheiro E voltar Então eu já venho galera Beleza galera Voltei aqui Já estou Com a mochila dupla Agora a gente pode Segurar 60 moedinhas E calma Aparentemente tem algo ali em cima Não tem? Calma Beleza Bom Aqui em cima galera Não tem nada Deixa eu só dar um double check É Beleza Não tem nada mais A gente pode tentar chegar pra Em outro local Por aqui viu galera Derruba esse cubo Sobe aqui E vamos pular Uh Beleza Olha só galera A gente tá explorando Ali tem baú Ali tem baú Beleza Mas eu não sei aonde que tá Minha mãe galera O principal Que é a missão Eu não sei como completar Calma Tem alguém aqui Deixa eu dar uma olhada Olá tião Beleza Se você ir por essa parede E subir no cano Você chega a grande torre Você precisa do pulo triplo Meu querido Eu não tenho nem o pulo duplo Você tá falando do pulo triplo Aí já não é pra mim Pera Vamos lá Beleza Deixa eu só continuar aqui Vamos ver Aqui onde a gente tava Subindo ali Vocês chegaram ao grande cristal Já faz um poderoso Magunfin Foi o que me disseram Ok Eu não sei o que é o Magunfin Mas eu espero que seja uma coisa boa Beleza Calma Minha mãe tá por aqui Alô mãe Você tá aqui Tem um inimigo ali Dois Calma Toma Toma Opa Toma Beleza Dropou moeda Eita Agora é bom Agora todo inimigo que a gente matar Vai dropar Moedinhas Tem outro inimigo aqui Sai meu querido Sai meu querido Opa Sai meu querido Boa Aperta isso aqui Beleza Ok Eu não entendi Ah Tá Pera Pera Se eu deixar o cubão ali E apertar o botão Será que dá alguma coisa Olha só Hein galera Olha só Beleza Eu só não sei pra que Que serve essa chave vermelha Mas eu vou levar ela Eu não sei Ah Talvez seja Pra grande torre Não é Mas beleza Vamos ver onde que tá Nossa mãe Oi mãe Finalmente achei você Querido Você tem algo para tirar Naquela coisa Acima de mim Ah Pega uma gunfim Na torre de Do cristal Ah não A gente vai precisar Do uma gunfim Opa Meu Deus Pra onde que foi esse bloco Tá mas beleza O que ela tá falando Que a gente vai ter que ir Lá na torre E o próprio cara disse Que pra ir na torre A gente precisa do pulo Pulo triplo Pera Aqui não é a chave não Pera 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 Calma aí mãe Deixa eu pegar a sua chave Viu Deixa eu pegar a chave Que tá com você Bom pelo jeito galera A gente só vai conseguir chegar Na vila do time azul Depois Porque a gente não precisa De dinheiro pro pulo duplo E depois pro pulo triplo Ué 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 Por que que eu Iria querer Entrar aqui hein Será que ele vai sobreviver Opa E aí galera Será que vale a pena Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu confio Eu confio no cubão Ok Meu Deus Beleza Tá calma 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 Oh Não deu certo Mas calma Eu vou conseguir Galera Eu vou conseguir Chegar na área secreta Beleza galera A tática A gente bota bem Não 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 Bota bem ali Naquele canto Boa Meu Deus Só que não foi Tanto pro canto Né Ele tá caindo Mais pro meio E se eu botar Lá embaixo O ruim que lá Embaixo ele não vai Direito Né E se eu botar Pra lá Beleza Tá Eu acho que ali É o máximo Que a gente consegue Então vamos Meu Deus Vai Bora 3, 2, 1 E Ok Beleza Meu Deus Tá muito escuro aqui Alô Beleza Pelo menos isso aqui Dá pra usar como luz Ai meu Deus Tá um barulho Muito bizarro Galera Tá Eu tô usando O nosso poder do cubão Só pra iluminar aqui E poder dar uma olhada Em volta Beleza Meu Deus do céu Que lugar é esse Tá Isso aqui ilumina Ilumina Beleza Pelo menos o cubão ilumina Ok Beleza 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 Eu não sei se eu tô indo pro lugar certo Pro lado errado Eu não tô entendendo é nada Viu galera Eu tô vendo que ali tem uma placa Não tem Calma Olha só Beleza 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 Calma Não, não, não Derruba esse cubão Derruba o cubão Beleza Spawna o cubão embaixo Pula Ok Eu não sei se esse é o local certo Eu tô vendo uma luz ali Beleza Meu Deus galera Eu não tô entendendo é nada Viu Eu não sei nem onde a gente foi parar Eu espero que eu não tenha Que precisar de pulo duplo Pulo triplo Que eu preciso só do pulo normal Por favor Beleza Consegui bugar e subir Opa Que que é isso aqui Meu caro Opa Chapeuzinho do jovem aventureiro Pobre criança aventureira Deve ter morrido numa batalha com monstros Que pareciam borboletas Você pega seu chapeuzinho verde Objetos de heróis caídos São guardados na sua casa Pera E aí se eu pegar essa borboleta aqui Bom Vamos pegar o baú né Dano de espada 10% Bom 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 Pelo menos agora a gente dá mais dano Tá Opa Beleza Abri a porta Vamos 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 Ok Pensei que a gente podia cair e morrer Ótimo Meu Deus galera Aonde que isso aqui vai dar Opa Tô vendo que tem um baú ali Tô vendo que tem um baú daquele lado Calma Tem algum jeito Tô escutando um barulho Tem algum jeito a gente pegar esse baú Eu acho que é É o outro caminho talvez Ó Eu tô vendo que tem outro caminho ali hein galera Tem como a gente subir Será que tem outro caminho pra trás galera Eu tô A porta tá fechada Tá Então talvez a gente teria que voltar aqui depois Mas beleza Já passamos Então cai Tá Pera Isso aqui é do primeiro episódio galera Isso aqui é do primeiro episódio né não Aqui ó É do time Do time azul Quando a gente viu eles destruindo os negócios É galera Lembra que a gente entrou aqui e pegou o secreto O secreto Meu Deus a gente Caraca Que doido Não Muito doido ver como que o mapa todo se conecta Mas beleza A gente vai ter que voltar Provavelmente a gente vai aparecer na nossa base né Lá naquele poço E tem moedinhas aqui hein Olha aí Pelo menos a gente voltou aqui e descobriu as moedinhas E pelo menos eu acho que a gente voltando Ai meu Deus Beleza Voltei Voltei pelo cano galera Ok E eu acho que agora pelo menos a gente tem dinheiro Para o pulo duplo Caraca Não Agora Agora a gente está feito Viu galera Pera Bota aqui o cubinho Opa Não Bota o cubinho ali E se for Meu Deus Agora a gente tem um novo método de transporte hein E se eu botar um cubinho ali em cima Dá algo? Não dá algo não Calma 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 Meu Deus galera Mas tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Bom Ele falou que eu precisaria do pulo triplo Para ir até a torre Então no momento Eu acho que a torre está fora de questão Mas o que a gente pode fazer É dar uma explorada Pegar mais itens Pegar mais moedas Mais barris Porque quanto mais barris Mais upgrades a gente libera Até porque eu não tinha visto Nada sobre pulo triplo Então pelo jeito a gente vai Desbloquear Logo logo galera Mas bom Vou dar uma geral aqui Opa Tem um baú aqui Pera é sério Tem um baú solto só? Beleza Barra de vida Ah Olha só A inovação mais atual da tecnologia dos games Te representa visualmente Representação visual da sua vida Olha só Bom 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 Assim Poderia vir o pulo triplo? Poderia Mas é aquele negócio né galera Vamos fazer o que? Pelo menos a gente está Fazendo as missõezinhas né Bom Eu não tenho ideia da onde Opa Tá É aquele inimigo que pode deixar Eu não tenho ideia da onde pode ter o outro Barril Mas pelo jeito agora Pelo menos agora com o nosso pulo duplo A gente consegue atingir Novos locais Viu? Ativei Opa Ah Beleza Isso aqui é um checkpoint agora Perfeito Beleza Vamos subindo Vamos subindo Vai que a gente consegue É Tá Ali a gente vai precisar do pulo triplo Galera Ali a gente vai precisar Então Vamos voltar Né Aqui pelo jeito A gente só vai conseguir explorar Com o pulo triplo A não ser que a gente encontre O que é isso aqui Ah tá Aquilo ali é pra Aquilo Vamos pra aquele lado Pra aquele lado eu ainda não fui Né Porque a gente caiu pra cá Ok Beleza Aqui tem negócio de impulso Tá ok Talvez libere daqui a pouco Vamos entrar aqui nesse cano Opa Várias moedinhas Aí que é bom hein galera Ok Tem outro cano aqui Mas tá trancado Tem um cactuzinho Então aqui pelo jeito Tem uma passagem secreta Que a gente só libera depois O doido galera É que esse jogo Tem tantos locais secretos Tanta coisa escondida Tantas áreas secretas Que você fica até confuso Tem muita coisa Pra gente fazer aqui galera Pera Onde que eu tinha visto um baú Que eu acho que agora Dá pra gente atingir É pra lá né Então calma Sobe ali Beleza Ok Bota aqui ó O bom que agora a gente pode Dar escalada em rocha galera Com o pulo duplo Tudo fica mais fácil Aqui ó Beleza Pera onde que tinha um baú Eita agora eu tô perdido Era pra cá não era Era pra cá Era pra cá Isso ali Talvez agora a gente consiga galera Calma Bota o negócio aqui Calma A gente só não pode cair Bota o cubão E vai Não Filha da mãe Ah Tô entendendo Então é por aqui Será que eu consigo Fazer assim Não Beleza Ainda vai precisar de mais Então talvez aquele baú Também com pulo triplo Galera Bom Eu vou voltar pra nossa cidade E eu já volto Beleza galera Eu acabei de ver Olá mago Segura o botão Para criar um force cube Para visualizar o local Da criação Enquanto ilumina o local Olha só Ele tá me ensinando O que eu já sei Meu querido Eu já utilizei isso aí Várias vezes Viu Já utilizei isso aí Várias vezes Boa Muito obrigado Meu senhor Opa Money 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 Meu Deus A gente bugou o cubo Beleza 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 Mas eu tinha visto Galera Um Um barril Um barril não Um baú Ou era um barril Em cima desse local Ele sumiu O homem sumiu Galera Ele é um rei mago mesmo Beleza Tá mas o local Pera e se eu fazer assim Ok E agora o cubo aqui Caraca Olha só galera A gente tá conseguindo Beleza Vem pra cá Ótimo Caraca Espada 33% Mais rápida Não Agora a gente tá muito rápido Galera Beleza Vem pra cá Ok Aqui tinha coisa Não tinha Beleza Pera Ali tem um negócio Vermelho O negócio vermelho Não era um negócio Que a nossa mãe Tava querendo Alguma coisa assim Beleza Calma 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 Ali eu tô vendo Que tem uma moedinha Vamos pegar Quanto mais moedinha Melhor galera E bom Vamos voltar pra cidade Porque eu acho Que eu vou ter que encerrar O vídeo por aqui Galera Porque eu não tô achando nada Não tô achando mais barril Talvez tenha alguns barris Escondidos aqui pela cidade Eu vou dar uma olhadinha também Mas eu vou deixar tudo isso Para o próximo episódio Galera Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like E é isso gente Até o próximo vídeo Falou E tchau